Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo da série, a rotina das minhas calopsitas, agora eu estou mostrando para vocês a jantinha que eu coloco no final da tarde para eles. Hoje a jantinha é farinhada CD, que eu super indico, recomendo para vocês, porque é a mais top de todos, é a mais completa e assim eles amam de paixão. Então aqui eu coloquei farinhada CD e as sementes, mixes de semente, todos estão iguaizinhos, farinhada e mix de semente. Isso aqui eu coloco para eles agora no finalzinho da tarde e amanhã de manhã, na hora do café da manhã, tudo isso aqui vai ser descartado e eu vou oferecer novo alimento para eles. Aí amanhã, eu vou filmar para vocês o que vai ser no café da manhã. No café da manhã, eu sempre dou ração estrusada para eles. A ração estrusada, sempre eu gosto de oferecer logo de manhã para eles comerem durante todo o dia. No final da tarde, eu já coloco mais as sementes do que a ração estrusada. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é o café da manhã deles. Então, novamente falando, indico para as aves de vocês, farinhada CD, super mega, hiper blaster, indico, top, 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 ajudou demais o Summer voar. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem que o Summer não voava. Depois que ele começou a comer a farinhada CD, hoje ele voa, graças a Deus, e depois a CD. Então, eu vou servir para eles e vou filmar. Eles estão comendo aqui a jantinha deles. Isso aqui é a jantinha dos meus cinco bebês. Ali são os giraçóis que eu tirei, que eu cato os giraçóis de todos que vêm dentro das sementes. Então, eu já volto. Então, pessoal, já voltei. Agora, mostrando para vocês os meus cinco bebês jantando. Eles estão aqui na jantinha deles. Daqui a pouquinho, já é a hora deles irem para o viveiro para dormir. Mas antes disso, todo mundo de jantinha fresquinha. Eu coloco duas vezes por dia as comidas deles, as comidas industrializadas. E todos os dias eu ofereço para eles um alimento natural. Às vezes, dois alimentos naturais. Todos os dias. Faz parte da rotina deles de alimentação. E eu recomendo para vocês fazerem isso também. Tem pessoas que sopram as sementes. Muitas pessoas sopram. Eu não sopro. Tudo que eles não comem agora. Eu coloquei agora. Eles vão comer bastante. Depois eles vão entrar para dormir. Amanhã de manhã, tudo isso que eu coloquei agora, eu vou descartar. E vou colocar tudo fresco de novo. Então, o meu gasto é altíssimo com alimentação para eles. Mas eu me sinto mais confortável dessa forma. Porque eu sei que eu estou oferecendo comida fresca para eles. Então, se você puder também, ao invés de soprar, jogue fora e coloque uma alimentação fresca para suar. Se você puder. Eu sei que nem todo mundo pode. Eu também não posso. Mas eu faço. Eu não posso. Mas eu faço. Porque eu. Estou falando eu. Andréia. Eu não gosto de ficar soprando, não. Então, mesmo sem poder, eu faço. Porque eles merecem o meu melhor. Então, eu faço por eles. Então, minha dica do coração, se você também puder, não sopra não. Descarta e coloca fresquinho, tá? Eles amam uma comida fresca. Igual a gente. A gente não gosta de uma comida fresca. Um feijão fresquinho, um arroz fresquinho. É melhor do que comida arrequentada, não é verdade, pessoal? Então, a mesma coisa é eles. Então, quando você coloca uma comidinha fresca, como se eles estivessem recebendo, igual a gente, uma comida fresquinha, saborosa. Então, fica a minha dica do coração pra vocês. Faça se você quiser e se você puder. Ninguém é obrigado a nada. Tá bom, gente? Muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. Dá bastante joinha. Se você gosta desse canal aqui, se esse canal tem te ajudado de alguma forma, pode enviar pra mim cartas e cartões e presentes nessa caixa postal que tá aqui embaixo. Mas, por gentileza, me informe o código de rastreio pros correios não sumirem, não extraviar com o que você carinhosamente enviou pra mim e pros meus filhos. Tá bom? E você, assim, quem quiser presentear os meus bebês, me perguntar o que que eles posso dar pra eles. O que você pode dar pra eles é ração estrusada, mix de semente. Se você tem dúvida em qual a marca que eles comem, fala comigo no Facebook que eu te passo a marca direitinho. Bom, um parquinho também. Se tiver uma pessoa, uma pessoa no canal que tem essa condição financeira, que um parquinho, assim, tá em torno de 80, 100 reais, que tiver essa condição e quiser presenteá-los no Natal, vai ser, assim, de muita alegria. Então, se tiver um inscrito ou uma inscrita no canal que puder, tiver a condição e quiser, é claro, presenteá-los com um parquinho, vai ser de muita, muita, muito motivo de muita alegria. Porque só tem um só e tá muito difícil, porque o Sam e o Flipper não deixam eles três brincarem. Então, se tiver um outro parquinho, vai ser uma maravilha. Então, gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha, dá bastante joinha. E quer conversar comigo, tem o Facebook aí embaixo, exclusivo, somente para inscritos no canal. Beijos dos meus cinco filhos, que agora eles estão jantando pra mimir, porque eles são gostosos da mamãe. Beijos, fiquem com o Senhor Jesus.